Música Esta é a nona temporada do Desafio Profissão. Um programa da equipe de orientação profissional do curso de psicologia da PUC de São Paulo, do Nasce Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Agora conversaremos sobre o bacharel e o licenciado em Letras Libras. Estão aqui para conversar conosco a Clarissa Guerreta, que é graduada em Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrando em Ciência da Literatura na UFRJ, é pós-graduada lá do Censo em Ensino, Tradução e Interpretação de Libras pela UFRJ também, e é coordenadora dos cursos de Letras Libras presencial e professora do Departamento de Libras da UFRJ. E o Rodrigo de Souza, que é bacharel em Letras Libras pela UFRJ, mestre em Linguística pela mesma universidade, onde também atua como tradutor e intérprete de Libras. No Departamento de Letras Libras, especificamente na produção de traduções para Libras de textos acadêmicos. é também professor substituto de estudos da tradução no mesmo departamento, ministrando aulas para as turmas de bacharelado em Letras Libras. E o Alexandro, que é o nosso intérprete de Libras. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar com uma situação diferente, ou até engraçada, a respeito do trabalho deste profissional. Quem começa? Clarissa? Então, primeiramente, agradeço o convite para estar aqui hoje. Inicio dando meus cumprimentos, bom dia. E gostaria de falar sobre uma situação inusitada, né? Eu sou uma pessoa surda. E uma história que eu me lembro, que eu me recordo, que é muito engraçada, é que eu já trabalho no campo da tradução da interpretação e também da guia-interpretação. Mas como assim guia-interpretação? Eu atuei no congresso como guia-intérprete de línguas sinais. E ao término da conferência, uma pessoa veio até mim e começou a falar comigo em português. E eu falei, peraí, sou surda. E a pessoa chocada, como assim você é surda? Isso é uma questão. As pessoas pensam que o surdo não pode trabalhar no campo da tradução da interpretação. Mas isso é totalmente independente. Podemos trabalhar com diversas modalidades. A única questão é que a gente não ouve. Certo. E o Rodrigo? Bom dia a todos. Agradeço também o convite. E eu me lembro de uma situação que eu passei numa interpretação de conferência, que resume um pouco a visão que as pessoas têm sobre a interpretação, de que é uma coisa muito automática, quando não é. Eu estava num ambiente de conferência, apresentação de pesquisas e diversas, no campo da educação. E aquele ambiente formal, quando a palestrante estava citando um excerto de uma das pesquisas dela e esse excerto vinha com um palavrão no meio. E isso me desconcertou na hora de fazer a interpretação. E eu olhei para a minha equipe de apoio, que ficou toda desconcertada também. Ninguém sabia, ninguém esperava o palavrão e ninguém sabia como fazer. E aí, naquele momento, eu comecei a pensar qual era a solução que eu ia dar. Eu não conhecia um equivalente para aquele palavrão. E o público ia ter acesso, o público que acessa em português ia ter acesso ao palavrão, o que acessa em libras não ia ter. Como que eu ia fazer? Tive que achar um outro equivalente com outro palavrão para poder, pelo menos, ter uma equivalência de sentido. Mas isso tudo é decidido muito rápido. Eu tenho um milésimo de segundo para fazer todo esse processo que eu narrei aqui, quase um minuto. E isso mostra um pouco que, na verdade, o tradutor ou o intérprete está lidando com escolhas o tempo inteiro enquanto ele está fazendo a atuação dele. Muito bem. Quer dizer que você está colocando que não é um processo automático. E, em interpretação, você tem que adaptar a cultura, como qualquer interpretação de qualquer texto ou fala. Então, vamos caracterizar um pouco a diferença iniciada do bacharel e do licenciado em letras livres. Quem gostaria de falar? Então, o bacharel em letras livres ele é formado especificamente para atuar no campo da tradução e da interpretação. Sendo que, quando ele é certificado, não significa necessariamente que ele esteja apto a isso. Vou explicar um pouquinho mais depois. Já o licenciado em letras livres, ele vai ser o professor de livros que vai poder abordar as diversas vertentes no campo do ensino. O bacharel, em geral, ele tem uma formação mais acadêmica. Isso acontece também, Rodrigo, no caso de letras livres? É um curso de letras? Então, na UFRJ, o objetivo do curso é formar pesquisadores, mas ele tem um caráter técnico também. Então, a gente tem disciplinas práticas para trabalhar esse processo de interpretação e de tradução na prática, meio que aplicando a parte teórica na prática. Então, a gente tem disciplinas acadêmicas, típicas de um curso de letras, como linguística, literatura, mas tem partes práticas também, assim como a parte de pesquisa, para estimular esse processo de pesquisa científica, acadêmica, também na área. E esses cursos, licenciatura e bacharel, podem ser frequentados tanto por surdos quanto por ouvintes? É ouvintes que a gente fala? Sim. Fale um pouco sobre isso. E eles convivem, hein, Clarissa? Então, o curso de letras libras, ele tem duas formas de ingresso, o bacharelado ou licenciatura. Se a pessoa surda quiser entrar no curso de bacharelado, é necessário que ela tenha esse compromisso com os estudos das línguas sinais, aplicada tanto na comunidade surda como ouvinte. O curso de licenciatura, ele também é composto por um grupo misto, sendo que o bacharelado tem uma formação específica, por exemplo, que envolve a questão oral auditiva que o surdo pode não ter acesso. Mas como que ele vai ouvir nesse processo? Então, por isso que é importante, né, haver um processo de tradução que respeite as modalidades que esse surdo vai poder ter acesso. Já no curso de licenciatura em letras libras, também há a presença de surdos e ouvintes. Então, tem esse processo de compreensão da produção em libras também. É, como a Clarissa falou, né, o curso de bacharelado, ele, para formar tradutores e intérpretes, e condição auditiva não tem muito a ver com esse perfil, né? Surdos também podem tralhar como tradutores, como intérpretes, como guia-intérpretes, né, para o surdo-cego, como a Clarissa falou, assim como pessoas ouvintes também. Mas como é que é isso, o intérprete surdo? Ele interpreta, quer dizer, a tradução é um texto, é um livro, né, é um documento. E o intérprete, que é surdo? Então, o intérprete surdo, ele pode atuar, por exemplo, num livro. Você pode ter um texto e esse surdo pode realizar também a tradução, por exemplo, para um processo de glosa. E depois ele pode utilizar o teleprompter para poder ter acesso ao texto escrito e realizar a interpretação. Se for uma pessoa ouvinte atuando nesse contexto, ela pode ter acesso, por exemplo, à gravação de um áudio e reproduzir e realizar a interpretação. São estratégias, né, para ter acesso. Mas se por acaso a pessoa não tiver o teleprompter disponível, ela pode também ter um intérprete que vai estar fazendo uma feed de interpretação para que ela tenha acesso à interpretação em línguas de sinais e essa pessoa surda vai estar adaptando com elementos não manuais ou intensificando a interpretação. E em casos de interpretação simultânea, a gente também tem a possibilidade, por exemplo, de intérpretes surdos atuarem fazendo a interpretação de uma língua de sinais para a outra, né? Então, língua brasileira de sinais para a língua americana de sinais ou sistema internacional, a língua de sinais internacional e aí isso acontece simultaneamente em congresso de educação da área, principalmente, isso é muito comum. É mesmo? Quer dizer, tem um tradutor de libras em inglês e ele traduz para o português. No caso, seria assim, por exemplo, alguém falando em português e aí dessa pessoa passando, tendo um intérprete para libras como o Alex está fazendo e aí alguém interpretando do Alex, da libras para uma outra língua de sinais, por exemplo, a americana, a francesa. Então, seriam três etapas de interpretação. E aí, o surdo, em geral, ele ocupa muito esse espaço de intérprete entre línguas de sinais, mas não só. Nesse curso, também se fala, pode ser que esteja falando uma bobagem, em leitura labial ou não? Isso é outra linha. O processo de leitura labial em geral não está ligado à profissão diretamente, apesar de existirem intérpretes que têm essa demanda. Você tem interpretação que envolve leitura labial ao invés de utilização de libras. mas, em geral, no curso, isso não é tão trabalhado. A gente trabalha com foco na língua mesmo e não com essas outras ferramentas e possibilidades, recursos. E, nesse curso, as pessoas já entram sabendo, conhecendo a linguagem de libras ou ele pode estar completamente sem formação alguma e vai aprender durante o curso. Depende muito da situação. De uma forma geral, o curso de letras livres tinha um ingresso regular e havia um teste de conhecimento específico. Então, depois, essa pessoa fazia o Enem e depois fazia esse teste de conhecimento específico para verificar o conhecimento dela em libras para, após esse processo, ela ingressar nos cursos de letras livres. Uma outra situação que também acontece é dos alunos entrarem sem conhecimento em libras. Então, a gente teve que adaptar o curso para dar uma introdução a libras, para que essas pessoas pudessem ter o conhecimento da língua e depois realizar esse processo de compreensão e produção em libras. A gente sabe que o tempo é curto, geralmente, esse contato pressupõe um ano desse intensivo, mas acontece também. Uma coisa que é interessante é que, exatamente isso que a Carissa falou, os perfis foram mudando ao longo do tempo. Então, no início, você tinha muitas pessoas que já tinham conhecimento tanto da língua quanto já atuavam na profissão, mas a nossa profissão foi regulamentada muito recentemente e aí as pessoas buscavam a formação, especificamente a formação, mas elas já tinham conhecimento. E hoje, você tem um processo acesso de pessoas de fora da área querendo buscar esse conhecimento. Então, muitas universidades já estão ofertando esses cursos, como a Clarissa disse, partindo do zero. As pessoas que não sabem a língua, que não têm esse acesso a essas informações específicas, então, o perfil do aluno vem mudando ao longo da existência dos cursos de letras livres. e já existe uma pós-graduação, mestrado e doutorado nesta área? Os cursos de graduação têm curso de letras livres e também têm a pós-entradução e interpretação. Mestrado e doutorado, especificamente, não tem, é um campo um pouco mais aberto que as pessoas ingressam para ter acesso. Alguns surdos já ingressaram em alguns programas, outros ouvintes também, sejam programas de linguística, consciência e literatura. a UFRJ e isso tem crescido bastante nos últimos anos. Além disso, a gente não pode esquecer da extensão universitária. A extensão universitária é muito importante para nós, visto que há uma grande procura, uma demanda no nosso departamento por essa formação. Então, a gente tem projetos como o projeto de sinalidade, que é organizado inclusive pelo Alex, que está aqui interpretando. Ele é um técnico, tradutor e intérprete e também compõe essa equipe atuando na extensão universitária, porque o campo da Libras é algo muito diverso e de grande demanda. E há poucos professores que atuam nessa vertente. Então, falemos dessa demanda. Quem é o aluno típico desse curso? Como é que ele chega? Qual é o interesse dele? Por que ele escolhe fazer esses cursos? Então, eu, por exemplo, já realizei um formulário e a resposta que eu tive é que é uma demanda de mercado. Muitas pessoas falaram sobre isso e não foi poucos, não. E eram pessoas jovens, muito interesse em ingressar, uma certa ansiedade, inclusive. Na aula do professor Rodrigo, as pessoas perguntavam bastante sobre essa questão de mercado e o Rodrigo pode, inclusive, explicar um pouco melhor sobre isso. Sim, a demanda, eu trabalhei esse semestre com licenciatura também, mas em geral eu trabalho com bacharelado e a demanda por interpretação hoje no mercado é muito grande. A comunidade surda viveu um tempo sem acesso a essas coisas porque a legislação não contemplava isso, não tinham políticas públicas com isso e a partir de 2002 essas demandas foram crescendo por conta de políticas públicas voltadas para a comunidade. E aí, a demanda de interpretação é gigante, você tem escolas, você tem conferências, você tem sistema jurídico, de saúde e todos esses lugares precisam de intérprete. E hoje é muito comum você ter uma oferta muito grande, mas uma demanda de profissionais, um contingente de profissionais muito inferior. Então, as pessoas percebem isso e acabam ingressando no curso por essa razão, para tentar preencher um espaço que existe hoje no mercado, porque existe bastante espaço. existe uma pesquisa que quantifica quantos surdos que poderiam ou podem usar ou usam a linguagem de Libras no Brasil? Tem uma estimativa? Nem que seja a grosso modo? Na língua brasileira de sinais, a gente tem inúmeros surdos, mas é importante lembrar que surdos nós estamos falando. Estamos falando de pessoas surdas ou pessoas com deficiência auditiva ou com perda auditiva, porque a pessoa surda e a pessoa com deficiência auditiva são coisas distintas. As pessoas surdas geralmente são usuárias de Libras. Já as pessoas com deficiência auditiva geralmente têm resíduo auditivo, elas conseguem inclusive desleitura labial, então não é muito comum que as pessoas com deficiência auditiva utilizem Libras. Até hoje, a gente não tem esse dado tão concreto, a gente não tem esse percentual de quantas pessoas surdas são usuárias de Libras. Ainda falta pesquisa nesse campo. Essa era uma informação que a gente costumava obter pelo censo, mas aí com a questão dessa modificação dessa forma de pesquisa e da ausência do censo nos últimos anos, a gente meio que perde essa informação mesmo. Na legislação, diz que se tiver uma criança surda em uma sala, é necessário ter um intérprete. o que eu imagino que essa demanda seja altíssima. Dá conta? Como é que é? Pois é, é exatamente isso. Em qualquer lugar onde tem um surdo, ele tem direito a intérpretes. E aí, se você pensar que, de repente, em uma escola, esse horário de exposição dessa criança vai ser grande, então um intérprete só não vai dar conta. Então, às vezes, para uma pessoa, você precisa ter uma equipe de intérpretes. E aí, você vê que gera uma demanda muito grande para uma pessoa surda só. Então, é uma demanda gigantesca que hoje a gente ainda vê muitos problemas para ser atendida. Às vezes, por falta de esforço da parte de quem está oferecendo esse, de quem está recebendo essa demanda do aluno surdo ou da pessoa surda, enfim, mas muito também por conta da disponibilidade de profissionais. Exemplificando, complementando na UFRJ, a gente invenciou uma falta gigantesca de intérprete nos últimos tempos. Então, a gente pediu 45 intérpretes, 45, e a gente não encontrou os profissionais do mercado. Então, infelizmente, a gente não tem profissionais com tanta competência para estar atuando no mercado. Então, a gente precisou ter uma banca, inclusive, com avaliadores surdos para poder avaliar essa língua, até porque eles são usuários dessa primeira língua. E também pessoas ouvintes para poder avaliar principalmente a direção direta, a versão voz. E para ver se realmente essa interpretação é eficaz ou não. Tivemos vários candidatos que foram aprovados na modalidade sinalizada, mas quando era a direção direta, a versão voz, eles eram reprovados, porque é necessário conhecer a estrutura e o Rodrigo, inclusive, pode complementar, falar um pouco mais sobre isso, sobre a direção direta. Muitas pessoas, inclusive, têm medo dessa modalidade. É, e ainda existe uma questão que é bastante forte, é que são poucas as universidades que oferecem esse curso. Então, é uma soma ruim, né? Você ter uma demanda muito grande do mercado, você ter pessoas interessadas, mas no fim das contas você ter poucos locais que oferecem esses cursos, né? Universidades públicas, por exemplo, uma última pesquisa que saiu há uns dois, três anos, mostrava que eram oito universidades públicas no Brasil que tinham esse curso. E universidades no setor privado ainda são muito poucas as que oferecem, então você tem uma demanda de formação também muito grande. E é uma coisa que acaba se retroalimentando de uma maneira negativa, né? Porque você tem essa necessidade, né? Você, a interpretação não basta você saber a língua, você tem uma série de ferramentas e técnicas que você precisa ser aplicada, como qualquer outra profissão. E você se depara com casos, assim como a Clarissa falou, muito por conta de, às vezes, a pessoa não ter tido a oportunidade de ter uma formação específica naquilo para saber aplicar técnicas e saber passar por esses momentos de decisão que são tão frequentes durante as atividades de interpretação e de tradução também. E na escola, na lei, determina quem paga esse profissional? é o próprio Estado? Isso. Deveria contratar via concurso, essas coisas? Eu não sei se a lei chega a especificar que é apenas por concurso ou alguma coisa do tipo, né? Ou, mas... Mas quem arca com esse profissional é, de fato, o Estado, independente da esfera, se é uma escola municipal ou se é estadual ou se é uma instituição federal. Nas instituições federais, os concursos já aconteciam com mais frequência, até a gente perder esses concursos, não existe mais a possibilidade de concurso para a nossa vaga, inclusive, não só o veto do concurso público, mas a nossa vaga foi vetada para concursos públicos, então, hoje, o acesso é por via de terceirização, assim como o Estado, geralmente, também tem feito, pelo menos, do Rio de Janeiro, dos outros anos, sem responder, e do município também. Apesar de terem pessoas que conseguiram determinados concursos, a demanda é muito grande e não abre tanta vaga para concurso em geral. Vamos falar um pouco, vocês já falaram bastante, um pouco de mercado, né? Onde é que ele pode trabalhar, se há empregos, você já falaram bastante disso, né? E a campo, vou diferenciar campo, é a necessidade, né? Quer dizer, isso já está claro que é enorme, né? Mas empregos ou trabalhos, né? Como é que aí vocês veem isso? Infelizmente, até os dias de hoje, a gente vê diversas empresas que não acompanham as regulamentações, principalmente por questões orçamentárias. Então, eles não seguem a tabela, nós temos a tabela, por exemplo, do Sintra, que é o sindicato, que tem uma tabela de referência com horários para inglês, francês e também libras. E esse valor, as pessoas às vezes dizem ser muito caro para esse profissional. O trabalho de tradução e interpretação é um trabalho muito complexo que demanda tempo e algumas pessoas às vezes querem pagar só cem reais para um surdo por dia e não é bem isso, o valor tem que ser equiparado às línguas orais por hora de trabalho, não por uma diária com um valor menor. O mercado de trabalho ainda falta reconhecer esse profissional como uma prática diária no seu cotidiano. Nos cursos de graduação, essas pessoas formam, mas depois não conseguem acessar no mercado, porque há uma formação específica, as pessoas fazem graduação, pós-graduação, curso de formação continuada, tem convívio com uma idade surda no seu cotidiano, isso é fundamental, mas muitas das vezes esse diploma, essa pessoa pode ser mal avaliada, assim como acontece com idiomas de língua oral. As pessoas têm que ter uma prática com a língua. Dois comentários interessantes sobre o que a Carissa falou, é primeiro que essa situação que ela narrou sobre os honorários e os intérpretes em geral não conseguirem receber conforme a tabela, era uma situação muito pior há tempos atrás, a categoria tem se consolidado de maneira e a formação tem ajudado muito esse conhecimento do profissional para conseguir lutar pela própria categoria e isso não está resolvido, mas isso é muito melhor do que era cinco, dez anos atrás, por exemplo. E outra coisa é que é interessante diferenciar que quando você fala de intérprete de línguas orais, em geral você pensa em conferências ou intérprete de acompanhamento e são pontuais, eles têm empresas que fornecem esses serviços e nas línguas de sinais evidentemente, na Libras principalmente, você tem essas empresas que fornecem interpretação, mas você tem essas situações de existe um intérprete que é do quadro de uma universidade, como por exemplo o Alex é do quadro da UFRJ, ele não presta serviços, ele é um servidor público, você tem empresas que hoje contratam intérpretes e demanda você tem, você tem interpretação de teatro, você tem interpretação de jurídica, você tem interpretação de hospitais, enfim, uma demanda gigantesca para televisão, cinema, então a demanda está aí, como você falou, o campo tem essa necessidade e as pessoas acabam tomando esses espaços e é possível fazer isso às vezes sem a necessidade de trabalhar só por freelancer. E dá para viver então sendo um profissional de tradução, interpretação em libras. Você riu, Clarissa, por quê? Porque muitas das vezes as pessoas pensam que esse trabalho é fácil e que dá para viverem, mas parece que as pessoas sobrevivem na verdade, porque a legislação tem que mudar muito, principalmente quando diferencia o tradutor do intérprete. Por exemplo, o edital que é feito nas universidades é um salário só e não acreditam ser justo o trabalho do tradutor e do intérprete. Deveriam ser no horário diferentes, inclusive para quem atua com a direção direta, mas acaba sendo o mesmo valor. Esse profissional, ele parece que ele veste uma camisa para todos esses jogos e não é bem assim que deveria ser. Quer dizer, oi? E mais, assim, eu como trabalho com tradução e interpretação, dei há mais de 10 anos, exclusivamente. Então, existe essa coisa de você precisar correr atrás, mas hoje no Brasil é meio que uma condição praticamente de muitas profissões. E você vai se, você vai trabalhando e se solidificando e se consolidando como profissional. E eu, por exemplo, agora eu trabalho como professor, mas é, não é, foi porque eu quis adentrar essa área de formação de intérpretes, mas você consegue sobreviver, sim, dependendo de como você vai construindo a sua carreira, só de tradução e interpretação, sim. Quer dizer, o Alex pode trabalhar na VRJ no curso de Economia, Filosofia, Engenharia, é isso? Exatamente, exatamente. Eu vejo que o Alex mexe a boca quando ele interpreta, não é? isso faz parte do trabalho ou é uma característica dele? É uma característica também do Alex, assim como eu também não consigo ficar com a boca bem fechada. A gente tem esses marcadores não manuais, algumas pessoas usam mais, outras menos. E a questão da emoção, para terminar a nossa conversa, como é que o intérprete passa a emoção? Existe uma questão de separação talvez interna nossa de que o que é emoção nossa do pessoal e o que é emoção que vem do orador. E aí, a do orador, a gente tem diversas estratégias linguísticas como a própria expressão. Então, se eu começar a falar de maneira mais agressiva aqui, o Alex vai modificar a forma que ele está falando e isso vai se transpor na própria língua, como nas línguas orais. A questão mais é que pega a gente, talvez, é quando tem a emoção interna, como foi o caso daquele intérprete da CPI que se emocionou no meio do caminho e às vezes é isso, a gente é humano, não é máquina. Então, de vez em quando a gente vai passar por situações assim, mas ele lá, tinha uma equipe que trabalhou com ele para fazer isso acontecer de maneira melhor e deu certo. Então, a gente às vezes passa, mas a gente aprende a controlar de algumas maneiras com técnica, com formação, enfim. Muito bem. eu agradeço as contribuições e até o próximo desafio, produção. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri